Hoje eu estou muito feliz, é muita alegria, finalmente eu tenho ela aqui na minha casa. Eu vou pedir para você colocar lá na sua casa, uma das plantas mais poderosas e medicinais que existe. Estudos estão sendo realizados porque tem propriedade dentro dela que ajuda a combater células cancerígenas. O que eu vou te pedir nesse vídeo, meu abençoado e minha abençoada? Compartilha com o máximo de pessoas essas informações e metralha no like, porque ele é lindo, ele é um charme. Esse vídeo vai para muita gente, venha se inscrever, porque aqui é um novo estilo de vida. Sua origem é da ilha de Madagascar, é uma planta punk, assim falando, planta alimentícia não convencional. Além disso, ela tem, posso dizer, os benefícios dessa riqueza aqui, vão além de uma farmácia que está do lado da sua casa ou perto da sua cidade. É um presente de Deus que ele deixou para você. Isso aqui é fantástico. Ela tem muitos nomes, conhecida como mãe de milhares, mas o mais conhecido é Aranto. Seu nome científico é Calanchói Dai Cremontiana, o nome difícil. A propagação dela, ela coloca algumas sementes aqui. Gente, eu simplesmente taquei nesse vaso onde está a minha uva e nasceu. Eu posso dizer que a propagação dela é a coisa mais simples e rápida. Você pode encontrar no quintal do seu amigo ou no chão da rua onde eu encontrei. Agora eu vou te falar o momento dos benefícios. Ela é usada no tratamento anti-inflamatório. Ela combate doenças, tosse, episódios de diarreia. Ela funciona. Você que está com um problema no estômago, ela auxilia tratamento. Pessoas que têm problema como, posso dizer, gastrite e outros. Além disso, ela tem um poder cicatrizante nela incrível. Essa menina aqui tem ações sedativas que é usada no tratamento de pessoas que têm problemas psicológicos como crise de ansiedade, pânico e outros mais. Ela é completa, um aliado para a nossa saúde. Como eu disse, um presente que Papai do Céu deixou para nós. Uma planta desconhecida. Muita gente não dá importância para ela. E é uma farmácia. Gente, pegar um pouco de terra, coloca a sementinha, vende em alguns lugares, está sendo propagada ela pelo seu efeito poderoso medicinal. Eu aqui estava no chão, ali da rua, peguei duas sementinhas. Mais uma germinou lá, outra ali. E essa daqui é um pouco mais antiga. Gente, é a coisa mais linda de Deus. Ela é tão incrível. Se você pesquisar, tem sido feitos remédios, loções, essências com ela. Só você pesquisar Aranto e colocar essa planta, dá um Google e você vai ver o poder que ela tem. Recado dado, coloca essa planta na sua casa. Desfrute de uma saúde incrível. Porque mais, posso dizer, o que a gente está mais precisando nesse tempo agora, nesses tempos, é saúde. Isso daqui é natural, isso daqui é a natureza, isso daqui é perfeito. Fica na paz de Cristo Jesus. Tenha seu estilo de vida, tenha sua alimentação saudável e prove dessas maravilhas incríveis.